Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Se é a primeira vez que você vem aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Posso fazer um convite? Você quer morar nessa casa? Então se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Faz aquela gratidão. Comenta. Compartilha, 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 compartilha com todas as pessoas que você conhece. Muito, muito, muito obrigada. Para os moradores, eles já sabem, né? Respeito, gratidão, carinho, amor, muito dengo, muito cheiro também. Bem, vamos lá continuar, né? Eu dei uma... Dei vocês relaxarem um pouquinho, mas agora vamos voltar, né? As nossas terapias. Porque agora nós estamos trabalhando a resiliência, trabalhando a forma de se resgatar, a forma de se fortalecer, a forma de diminuir o impacto do estrago que a pessoa fez. Eu costumo dizer que, assim como esses furacões, esses estormes, né? Essas... Essas tempestades que aparecem de repente e destrói tudo, acaba com tudo. O narcisista, o psicopata, o sociopata, o criado negra, o albinóxio, o ignorante, eles são assim. São pessoas que chegam pra destruir tudo, pra fazer uma vira-volta na vida do outro. Profissional, financeiro, sentimental, emocional, físico, físico. Então, são pessoas que trazem uma série de estragos e que você tem que ser forte, ser resiliente, pra você poder se resgatar dos escombros, né? Porque depois de uma tempestade só sobra escombros, né? Então, você tem que se resgatar dali, tem que sair debaixo daqueles escombros. E é isso que eu tô fazendo há mais de mês, mais ou menos um mês e meio com vocês. Se vocês observarem esses vídeos de Jane Responde, Jane Responde, é justamente isso. Tirando vocês do escombro, trazendo vocês, né? Tirando vocês lá do fundo do poço, trazendo vocês à tona. pra vocês flutuarem, se resgatarem, ter uma vida digna, né? Todos nós merecemos ter uma vida digna, uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz. Porém, a gente tem que entender que chega um momento na vida da maioria das pessoas em que elas precisam lidar com situações e, principalmente, com relacionamentos complicados e, muitas vezes, muitas vezes, assustador. Quando chega esse momento, você tem que aprender a praticar o seu adulto não, tá? Não, chega, basta, que são os sinônimos, né? Do não, chega, basta, não quero mais, saturei. Você ultrapassou o meu limite. Enquanto eu, respeito o seu. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Dessa tolerância. Você tem que aprender a praticar o seu adulto não, ou o seu não adulto, tá? Porque enquanto você aceita todas essas coisas, sem tomar uma atitude, você está dizendo, sim, não, tá bom, é assim mesmo, tá ok. E você continua sendo abusado e abusada da forma mais cruel, baixa, né? Porque eles não tem limite, eles não tem limite, então, se eles não tem limite, eles não tem também uma coisa chamada educação. Muitas vezes, na nossa vida, nós temos que lidar com o imbecil e com as pessoas que são difíceis na nossa vida. Então, nós temos que definir limites, se nós quisermos sobreviver e ser respeitados. Eu não estou falando nem de amor, nem de fazer coisas boas pra você, nem de ser gentil, tá? Eu prefiro uma pessoa que me respeite do que aquela pessoa que diz que gosta de mim e não me respeita. Então, eu prefiro que não goste de mim, mas que me respeite. Limite e respeito a gente constrói, entendeu? Mas tem pessoas que não adianta, tem gente que não adianta, eles não sabem o que é isso. Não sabem. Não sabem o que é respeito, não sabem o que é limite, não sabem o que é educação. Não sabem nada, 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 nada. Consertar e endireitar esses relacionamentos é um dos principais objetivos pra que a gente construa limites. As pessoas falam que eu não falo S. É o seguinte, eu desde criança tive problema com a letra S. Quer dizer, não é o S, né? Palavras em plural. É no final da palavra, pra mim é muito difícil pronunciar o S. Então, é meio complicado pra mim, sabe? É um esforço muito grande. Eu já fiz tudo que vocês pudessem pensar, tá bom? Fonadiólogo e etc, 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 pra tentar pronunciar o S no final das palavras. E pra mim é uma dificuldade, é uma tortura. Então, às vezes eu não falo e vocês aí já sabem, né? Então, quem é antigo no canal já sabe. Então, quando a gente aprende a usar o nosso adulto não, Quando a gente aprende o que é limite e quando a gente estabelece isso pra outro, Isso se chama maturidade. Você amadureceu. Quando a gente amadurece, a gente entende várias coisas. E uma delas é saber o que é bom pra gente e o que não é, né? E saber também respeitar o outro. Na maioria das vezes a gente faz isso, Mas as pessoas não nos devolvem do mesmo jeito, Na mesma... com a mesma qualidade, né? Eles insistem em querer quebrar os limites. Saber amar é uma habilidade Que narcisista, sociopata, obinóxio, Ignorantes, pessoas mal educadas, Todo tipo de pessoa Que é o oposto Da gentileza Que é o oposto Do respeito E do limite Então Eles não têm essa habilidade De amar. Eles nasceram Sem essa capacidade. O objetivo de ter limites É você ter uma estrutura De caráter. Porque quando você tem Uma estrutura de caráter Você sabe Lidar Com essa coisa chamada limite. Você sabe estabelecer limites. Tanto pra você Como pra os outros. Porque o limite Antes da gente Exigir Ou estabelecer Pra outro A gente tem primeiro Que exercitar Na gente. Que é o que eu falei no início. Não quero Não gosto Não posso Não vou fazer É não É você saber Utilizar E usar Da melhor Da melhor maneira possível O seu Adulto Não Normalmente Quando a pessoa Não tem Esse limite Do não Ela sente culpa Quando ela faz isso. Então É uma coisa Que você precisa Trabalhar Dizer não Sem culpa. Porque A vontade E a necessidade Que o ser humano Tem De dizer Não Mas não saber Dizer Não É que causa A maioria Dos conflitos Saber dizer não É você ter ética Ética com você E com o outro Quando você Não sabe Dizer não Você está Dizendo para o outro Eu não mereço Respeito Eu não quero Ser respeitado Não precisa Pode bagunçar Pode fazer Pode acontecer Que eu estou aqui Tipo Bola de pig pong Para você jogar De um lado Para o outro Para estabelecer Limites Você precisa Chegar a um ponto De deixar A sua consciência Hiperativa E reagir De acordo Com os seus Princípios Morais Com seus valores Intrínsecos E principalmente Com a sua Integridade A responsabilidade A autorresponsabilidade Que você tem Com a sua Integridade Emocional Sentimental E física A gente Reforça Esses nossos valores A gente Aprende a dizer não A gente Estabelece limites Tanto pra gente Tanto pra gente Como pra outro Quando você passa A conviver Com pessoas Que praticam Esses atos Com pessoas Que são Intrinsecamente Generosas E valiosas E valiosas Então Você precisa Escolher As suas convivências Você precisa Saber escolher Essas pessoas Pra você Pra estarem Ao seu redor Pra estar perto De você Pra poder Você Exercitar Sem culpa O seu adulto Não Pra você Exercitar Sem culpa O estabelecimento Do limite Entre você E o outro Entre o outro E você Só pessoas Extremamente Generosas Amorosas Pessoas É Gentis Só elas Podem Nos oferecer Uma 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 Convivência Saudável Só elas Podem Nos ensinar Uma base Sólida Pra poder A gente Praticar Essas coisas Pra nossa Segurança Nossa Integridade É o momento Que a gente Deixa A nossa Consciência Hiperativa De lado E passamos A agir Passamos A responder De acordo Com os nossos Valores Os nossos Princípios Então Se você Viveu Numa família Disfuncional Talvez Você não Saiba Quais são Os seus Valores E por isso Que você Fica Aceitando Tudo Que vem Do outro De ruim Claro Porque aceitar O que é bom A gente Aceita Numa boa Mas é Aceitar O que não É saudável É isso Que torna Você Uma pessoa Traumatizada Uma pessoa Com problemas Mentais Sérios E Ansiedade Depressão Síndrome De pânico E outras E outras Coisas Mais Que você Passa Além dos Problemas Físicos Que todos Os problemas Emocionais Acarreta Para seu Corpo E nós Esperamos Que as Outras Pessoas Nos Respeitem É necessário A gente Respeitar Eles Se nós Desejamos Que a Outra Pessoa Pratique Limites Verbais E Outros Né Físicos Geográficos Como eu já falei Em outros Vídeos É necessário Que você Tenha Também Com essas Pessoas Aí Você Que me Acompanha Você Que Vocês Que dizem Todo dia Tô aprendendo Tô aprendendo Já melhorei Então Eu sei Que vocês São empata O empata Ele dificilmente Quebra limite Mas ele Permite Que o outro Quebre o limite Porque o empata Ele não sabe Estabelecer limites Por isso Que ele É vulnerável Quando a gente Não pode Estabelecer O limite Dentro do diálogo A gente Tem que procurar Recursos externos E isso Envolve Os órgãos Oficiais Muitas vezes A gente Precisa disso Pra dar um choque Na pessoa Nós Empatas Estamos sempre Preocupados Em proteger O tesouro Dos outros Enquanto Que os nossos Né A gente Deixa eles Desprotegidos Pra os Os usurpadores Ir lá E pegar As pessoas Acham Que só amar O limite Dos outros E não Praticar E estabelecer Os seus Aumenta A sua capacidade De ser amado E respeitado Amor É É um negócio Então tem que ter Regras Tem que ter Negociação Acordos Não pode ser De qualquer Jeito Se você Respeita O outro Se você Respeita O limite Do outro Mas se você Não estabelece Os seus A pessoa A pessoa Não vai saber Principalmente Dessas pessoas Que nós estamos Falando Obnoxio Ignorante Sociopata Narcisista Psicopata Essas pessoas Essas pessoas Eles Eles Têm Uma Personalidade De não Respeitar O limite Mas se você Estabelecer Como é Do caráter E da Personalidade Dele Quebrar O limite Do outro Eles vão Tentar Mas se você For firme Eles não Passam o limite Eles caem fora O mais rápido Possível A coisa mais fácil Do mundo É a gente Amar As partes Agradáveis Das outras Pessoas E quando Essas pessoas De que nós Estamos Nos referindo E que é Minha especialidade Quando Essas pessoinhas Sabe Essas ervas Daninhas Quando elas Se aproximam De vocês Elas Só mostram As partes Agradáveis Delas E aí Empata Cheio de amor Vulnerável Acredita Né Passado um tempo Descobre Quem é realmente A pessoa Mas eu quero Lembrar vocês O seguinte Nessa categoria Aí Que eu falei Tem pessoas Que O sociopata Por exemplo Todo sociopata Termina na prisão Todos 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 Pode perguntar Qualquer Psicólogo Forense Pode perguntar Qualquer juiz Pode perguntar Né Principalmente Os psicólogos Forenses Pode pensar Se você conhece Um Pergunte Todo sociopata O fim da vida Dele é na prisão Sabe por quê? Porque ele não tem limites Ele não respeita Limite Nenhum Então O fim deles É assim Quando eles Por algum motivo Escapam Da prisão Eles terminam A vida Isolados Sozinhos Sozinhos Doentes E amargurados Consumido Pelaquele mundo Sombrio E escuro Que eles vivem Isso é estatística Tá Todo sociopata Termina na prisão Quando ele escapa Seu companheiro É a solidão Isso é fato Um beijo No coração Fica com Deus Bye Bye